Meu nome é Luís e neste vídeo eu falo lá sobre o quê? Neste Dia Internacional do Riso, como é que é o nosso trabalho ser fazer as pessoas rirem, estarem bem, estarem felizes, terem um momento ali de relaxante, descontração, como é que é? Ora bem, eu sou suspeito para falar, mas adoro, adoro isso, sempre gostei, lá estava, sempre fui o palhaço à turma, porquê? Porque o riso das outras pessoas, a aprovação das outras pessoas é o que nos move, claro que podem dizer que não e que não querem saber, eu cada vez acho que sou mais honesto nessa parte, cada vez mais eu gosto dessa aprovação, porque nós precisamos dela, como é óbvio, enquanto artistas, quer dizer, se vou dar um espetáculo e não vai ninguém, vou ficar triste, como é óbvio, ou seja, faz parte de ter a aprovação, ter o riso e é muito bom e cada vez mais desafiante realmente teres aquela sensação de que conseguiste fazer a pessoa rir-se, porque sabes que às vezes recebo mensagens, são as melhores, para além dos insultos também recebo outras mensagens, boas, muito melhores que os insultos, de pessoas a dizerem-me que estão numa situação menos boa, que estão a passar isto e aquilo, mas que até viram o vídeo e até acharam piada e até já começam a levar aquilo de uma forma mais leve, são as melhores. Dizem que sou mais ou menos engraçada, no dia a dia. Mais ou menos? Sim, mais ou menos. E porquê que acham que tu és engraçado? Eu acho que é por ser muito espontâneo e genuíno, eu acho e acredito que até deve ser assim das virtudes, chamemos-lhe assim, que às vezes também corre mal. Às vezes sou espontâneo demais e a coisa corre mal, mas eu acho que acham-me piada um bocado assim mais por causa disso. E como é que isso surgiu na tua vida? Quando é que começou esta paixão, este gosto por ser engraçado. Ora bem, eu digo sempre que já me estava, se calhar, um bocado no sangue, porque eu lembro-me, e conto sempre esta história, lembro-me de uma, quando saí do infantário, uma das educadoras escreveu que eu era o palhaço da turma, ou seja, já ali desde pequeninho, eu tinha ali uma veia, sim, sim. E sempre foi assim na escola, por isso é que correu muito bem, o meu percurso escolar correu muito bem, muito mesmo, porque realmente eu era o palhaço da turma e então... Mas lá está, ou seja, não correu bem na escola, mas felizmente há correu bem agora no resto, na comédia, que era o que eu me dedicava nas aulas, era a comédia. E como é que começou a nível profissional? Quando? A nível profissional, começou mais a sério, eu acho que ali por volta do 2016, 2017. Através das redes sociais, do YouTube, como é que começou? Muito, muito, sim. Começar, começar começou mesmo no YouTube, em 2006, a fazer figuras para o YouTube. Eu lembro que eu comecei com um vídeo, a fazer um playback, uma coisa, esquece, os vídeos estão lá, eu tenho vergonha deles, mas eles, os vídeos estão lá, para quem quiser ver, tenho muita vergonha dos vídeos, mas estou dizendo, beleza, mas se tens vergonha, porquê é que não é paga? É o meu percurso, faz parte, está lá, e foi também muito graças a ele que depois comecei a chegar a outros, a outros sites e consegui cumprir alguns objetivos. Depois do YouTube, começou realmente a vir o Instagram, uma coisa assim mais atual, a ser mais fácil. Agora, felizmente, as coisas estão mais fáceis. Para nós, já dá para fazer uma publicidade muito mais fácil e prática, mas acho que vou ficar sempre grato ao YouTube, porque o YouTube não é uma pessoa, mas vou sempre gostar do YouTube por causa disso, porque foi assim o meu início dos inícios. E como é que faz o humor nos dias de hoje? Qual é a diferença do início? É complicar. E eu acho que, imagina, tivemos uma fase em que era complicado, depois começou a ser mais fácil e agora começa a regredir outra vez um bocadinho, eu acho. Não sei explicar bem porquê, eu acho que as pessoas têm demasiado tempo livre e eu digo sempre isto e gosto de fazer esta ressalva, que é, eu tenho todo o direito de fazer uma piada, imagina que eu faço uma piada sobre o Chico, mas o Chico vai se sentir ofendido e o Chico está no seu direito de se sentir ofendido. Agora, se o Chico me disser que eu não posso fazer a piada, aí já começámos a entrar na questão da liberdade. Há limites? Cada um tem os seus. Eu não tenho. Eu não tenho os meus. Quer dizer, eu tenho algum limite, mas por norma tento, seja o que Deus quiser, vai e depois pronto. Tens assim algum mentor ou alguém em que te tentes focar para conseguires fazer o teu trabalho da melhor forma? Eu agora estou na agência do Fernando Rocha. Mas comecei a privar mais com ele, a saber mais sobre ele. E ele é realmente uma pessoa incansável no que toca ao trabalho. Eu invejo bastante. Como é que tu escolhes os assuntos que vais abordar? São assuntos que te tocam pessoalmente? Sim. Ou são assuntos que estão na ordem do dia, mas que não são assuntos que te tocam? Sim. Como é que escolhes isso? Ora bem, eu gosto de fazer um bocado uma mistura. Por exemplo, se for mais para o stand-up, eu gosto de misturar a minha vida mais pessoal com todos os acontecimentos que tu pudés imaginar. E depois gosto também de pegar em assuntos mais do dia-a-dia. Isso aí, por norma, é sempre mais nas redes sociais. É assim, é mais o espontâneo, lá está. Aconteceu alguma coisa. Eu pego nisso e até vou fazer um vídeo ou faço uma publicação, uma coisa qualquer. Mas por norma, gosto de misturar um bocado os temas. Mas sou mais fácil ainda comédia do dia-a-dia, das coisas que nos acontecem, de estar a assistir à minha comédia e pensar, ah, já fiz isto, já me aconteceu isto. Oi, que desgraça, mas ele está a brincar com isso. E que objetivos é que tens para um futuro próximo? Que ainda queres cumprir? Olha, eu quero muito cumprir. A última vez que fiz isso foi em 2018. Eu não fui aqui neste espaço, mas fui ali naquela sala lá em baixo, fazer um solo, uma tour, o que lhe quiserem chamar. Obrigado. Olha essa. Obrigado, eu. Vamos lá.